Sabuó Se eu penso é Porque neguinho eu me importo Eu não me conformo Eu não me conformo Vai ficar na memória Fica na memória Do Sabuó A toda história Vai ficar na memória Fica na memória Do Sabuó A toda história Você podia ter mudado tudo Um dia ter sido Diferente pra gente Com todo o respeito Eu venho fazer Essa homenagem Pra você E não tem porquê Passar isso no papel Passar isso no papel Sem que tu estás no céu Neguinho dos olhos de Deus Pra ser fiel Vai ficar na memória Vai ficar na memória Fica na memória Do Sabuó A toda história Vai ficar na memória Fica na memória O sabor da toda história Se eu penso é, porque nem que eu me conto Se eu penso é, porque nem que eu me conto Eu não me conformo, eu não me conformo A comunidade gosta de você A comunidade lembra de você Meus irmãos, amigos, sua mãe, seu pai Neguinho Cássio, esteja em paz A comunidade gosta de você Neguinho Cássio, fiel Nunca iremos te esquecer Humano esteja com Deus Cássio, fiel Vai ficar na memória, fica na memória Do sabor a toda história Vai ficar na memória, fica na memória Do sabor a toda história Do sabor a toda história Uh! Ah, 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 ah